Se a central de controles do seu Redmi Note 11 ficou cinza após atualizar a MIUI 14, vem conferir comigo porque eu vou te mostrar como deixar a central de controles do seu celular Xiaomi transparente de volta. Bora lá! Fala aí pessoal, isso mesmo, se você atualizou o seu Redmi Note 11 para a MIUI 14 e percebeu que a central de controles tá assim, cinza, feio, não tá legal, vem comigo porque eu vou te mostrar como deixar a central de controles do seu Redmi Note 11 transparente de volta. Olha só, pra fazer isso é muito tranquilo. Pessoal, você vai vir comigo aqui na loja de temas e procurar por um tema chamado Primary Grey. Olha só, olha o trocadilho, né? Primary Grey, cinza primário, né? É um tema bem bonito, com certeza, tem esse papel de parede muito chamativo, só que o pacote de ícones é horrível, pessoal. Então o que você vai fazer aqui, ó, você vai baixar esse tema, pausa o vídeo aí agora, galera. Aqui, ó, Primary Grey, você vai baixar esse tema, em seguida pode aplicar sem medo de ser feliz. Aplica, porque eu vou te mostrar um truque agora pra trocar o pacote de ícones desse tema, que é muito, muito feio, né? Parece que deu preguiça no desenvolvedor, que ele só fez um tema bonitão, trouxe a central de controles aqui, transparente, com o fundo desfocado, mas esqueceu do pacote de ícones, né? Ele não fica legal, tanto aqui na tela inicial, quanto aqui dentro da gaveta. Eu não gostei de jeito nenhum. Pode jogar no lixo, bora lá procurar outro tema aqui, pra gente finalizar e entregar pra vocês aí um Redmi Note 11 atualizado com a MIUI 14 e a centralzinha transparente de quebra. Eu vou te mostrar aqui um pacote de ícones super diferenciado. Ele faz parte do tema chamado Orceto. Eu postei esse tema no vídeo de hoje, pessoal, e olha só. Esse tema do ursinho, pausa o vídeo agora. Pausou o vídeo? É isso aí, ó, Orceto, você vai baixar esse tema, mas na hora de aplicar, olha aqui o pulo do gato, que eu sempre ensino pra todos os meus inscritos, né? Se você ainda não é inscrito, tá perdendo tempo, tá vacilando, deixando de receber várias dicas e truques da Xiaomi todo dia. Olha só, você vai vir aqui, ó, personalizar. Chegou em personalizar, o seu deve estar todo preenchido aqui, né? Você vai desmarcar tudo como eu fiz e deixar apenas aqui nos ícones, desse jeitinho. Faz isso aqui e seleciona aplicar. Não precisa reiniciar, não precisa formatar, nada. Sai daqui da área de temas e olha só a magia acontecendo. Olha esse pacote de ícones, que bonitaço. Seu Redmi Note 11, além de estar atualizado com a MIUI 14, tá aqui com um pacote de ícones muito bonito, tanto aqui na tela inicial quanto dentro da gaveta. Aí sim, esse pacote salvou. E o principal, né, pessoal? Central de controles, linda, transparente, desfocada, com blur de volta, né? Muito legal. Pra quem atualizou o Redmi Note 11, esqueceu de colocar aqui a central de controles transparente e dá adeus à central cinza, é só fazer isso que eu mostrei pra vocês no vídeo de hoje. Pessoal, vou ficando por aqui em busca de outras dicas e truques da Xiaomi pra vocês, mais temas da MIUI 14, mais personalização, pra você deixar o seu Xiaomi na versão global da MIUI, muito melhor, muito mais otimizado, e claro, com a central de controles transparente e bonitona. Vou ficando por aqui e você aí do outro lado. Fica tech, fica alerta. Até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau!